Pukivucção, a Deus não para de girar Para de girar Para de girar Não para de girar Buquipuqui Pucuqui Samédeus não para de girar Namibuqui aí porreida, acabou de chegar no ar Para copa sua visão, que os compaim, foi passar Amador do Pai-e-pucu e já vou trabalhar Namibuqui Samédeus não para de girar Namibuqui aí porreida, acabou de chegar no ar Para copa sua visão, que os compaim, foi passar Namador do Pai-e-pucu e já vou trabalhar Namibuqui Pucuqui Fico que nunca mudar Fico a vida curva Fez a roupa da batidária Mas eu dei a tela de pele era só filhada puta Tico que nunca vou mudar Tico com a lei da curva Desde a roupa, bate para a vez, eu vi a queda que perdeu a sua filha da puta Buk, 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 São Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Buk, 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 São Mateus, não para de girar Tico que a encomenda acabou de chegar no ar Buk, 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 B Digo que nunca muda, fico com a lenda porra Fiz a uma noite cada vez, eu vi a terra de pereira Só que nada muda, fico com a lenda porra Fiz a uma noite cada vez, eu vi a terra de pereira Só que nada muda, fico com a lenda porra Fico com a lenda porra, só para de girar